De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores Romulo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria começar nesse instante colocando para reflexão de vocês. Essa questão da vida político-partidária brasileira, a partir do que está acontecendo com a candidatura do deputado Ciro Gomes, que pouco a pouco foi minando, minando, até que o seu partido na última semana, quando nós gravávamos o programa, já anunciava pela imprensa da conversa que teria com o deputado, pedindo inclusive o auxílio do próprio presidente da república para tentar convencer o deputado da inviabilidade da sua candidatura. Inviabilidade, diga-se, na visão pragmática do PSB, que prefere fazer o acordo com o presidente Lula para manter a sua fatia de poder que hoje detém, do que permitir uma candidatura com a substância que tem o deputado Ciro Gomes e fazer com que esse partido se fortalecesse cada vez mais. Porque alguém abdicar de uma candidatura que tem hoje 10% ainda do Ibope no Brasil e que poderia crescer mais alguns pontos e, portanto, fortalecer esse partido, é algo que, na vida político-partidária, só o pragmatismo pode determinar. Eu queria, então, que vocês analisassem, a partir da perspectiva de que até a década de 50 do século passado, nós tínhamos referências partidárias neste país. Professor Rui. É estranho que, num sistema multipartidário, com eleições em dois turnos, os partidos não tenham todos, cada um, o seu candidato no primeiro turno. Porque um sistema de eleição em dois turnos pressupõe que os partidos apresentem os seus candidatos, até para dizer qual é o seu programa e a que vieram. Mas partidos que já no primeiro turno se congregam em torno de alianças, eles estão como que se excluindo da vida política, da vida partidária, se excluindo de se apresentar, mostrar um programa, mostrar suas lideranças à nação. E isso soa estranho. Certamente tem explicação, mas essas explicações não são dadas por essas agremiações partidárias. E isso tem a ver realmente com o que você está chamando de pragmatismo, talvez sendo muito suave. Delicado. Delicado. Sendo educado como assinante. Porque isso lembra um certo fisiologismo. É, esse é fisiologismo, é oportunismo. Do nosso patrimonialismo burocrático, nosso Estado patrimonial burocrático. Agora, também existem considerações muito particulares. O deputado Ciro Gomes é muito afirmativo. E, de certo modo, ele extremou adversidades com um dos dois lados que monopolizam a vida política brasileira, que é o PSDB, e o PT, que é o outro polo desse monopólio da vida política brasileira, que está polarizado em dois centros, ele se sentiu muito importante, com todos os trunfos, porque ele apoiava o PT e ficava sem espaço. E o Getúlio dizia que o bom político deve ser capaz de se aproximar de qualquer adversário ou de se afastar de qualquer aliado, conforme as circunstâncias políticas. Parece-me que hoje o deputado Ciro Gomes tem dificuldade de se reaproximar de alguns adversários do tucanato paulista, particularmente do ex-governador José Serra, candidato. Agora, é realmente deplorável que tantos partidos ocupem o espaço político nacional sem realmente assumirem as funções partidárias. Porque, veja, uma candidatura como Marina Silva também teria muito que dar, até porque representa um segmento que está no momento. Está se falando das hidrelétricas nos grandes afluentes da margem direita do Rio Amazonas, não é só o Xingu. O Xingu está na moda hoje por causa do Belo Bote. É, Belo Bote. É mais madeira também e a qualquer hora vamos ter que discutir o Tapajós, uma bacia que tem bem uns 20 milhões de quilowatts de potencial. Além disso, há que se compreender um aspecto que suaviza o quadro. É que as agremiações partidárias no mundo inteiro estão perdendo um pouco a identidade. Com a crise das ideologias, com a indiferenciação dos programas partidários, partidários, inclusive esses dois polos da vida brasileira, são polos personalistas. Você olha os programas do PSDB e do PT, não são tão diferentes. São muito semelhantes. Não se vê diferença. Por exemplo, Meirelles, que tem vários governos no Brasil, já que o presidente resolveu se reservar o papel de chefe de Estado e não de chefe de governo. Mas tem o governo do Meirelles, tem o governo da Dilma, tem o governo lá no Agro ao Negócio, do ministro da Agricultura. Mas o governo do Meirelles podia ser um governo do PSDB ou do PT. Mesmo só pesando as peculiaridades da vida política partidária que o professor Rui acaba de lembrar aqui, eu só queria, para acentuar ainda mais essa contradição pragmática para ser educado do PSDB, o seguinte ponto, teria o PT hoje se tornado no que se tornou, presidindo o país por duas vezes, o Lula sendo o mais popular presidente da história deste país, governando vários estados importantes, se este PT não estivesse lá atrás, cumprido com o papel de participar dos processos eleitorais, mesmo sem a menor perspectiva de vitória, é o que o PSDB faz hoje. Diferentemente do PT, o PSDB hoje tem um candidato, que é o deputado Ciro Gomes, com um nível de respeitabilidade, de aceitação e com substância, quer dizer, política, para fazer um bonito, um belo papel no disputa eleitoral. Não se trata de uma candidaturazinha qualquer, aventureira, de jeito nenhum, este partido. Abre mão disto, então como é que pode ousar chegar ao poder agindo assim? Bom, queria cumprimentar o assinante, o Arnaldo, o professor Rui, o professor Roberto. Sobre a primeira parte da pergunta, eu acredito que o deputado Ciro Gomes é a primeira vítima da polarização. Essa polarização que o próprio Lula deu início, insistiu desde o começo, e dessa polarização, além dessa falta de espaço do deputado Ciro Gomes, a gente vê essa inusitada aliança em torno de dois nomes, mas o último partido que falta se aliar ou lançar a candidata é o PSB. Todos os outros partidos, claro, o PSOL e também tem o PSTU e outros partidos de cunho bem ideológico que também não lançaram ainda. Mas os grandes partidos, numa primeira etapa, que como disse o professor Rui Martinho, tiriam condições de ter visibilidade, mesmo que pequena, mas alguma visibilidade, de ter a chance de apresentar a proposta, preferiu se aliar entrando nessa tendência de polarização. Eu acho que o condutor desse processo está sendo o presidente Lula, com essa carrada de popularidade que ele ainda está grangeando no final do governo, 75%. 78% subiu. Subiu para 76% nessa última pesquisa. Então ele está conduzindo para o lado da polarização. E essa polarização, no momento que o deputado Ciro Gomes aceitou transferir o título para São Paulo, ele mais uma vez, ele colocou mais um tijolo nessa tese da polarização do presidente Lula, porque aceitou ser um plano B. Colocou o pescoço na forca. Colocou o pescoço na forca no momento que ele aceitou ir para São Paulo. Eu acho, eu tenho essa visão dessa atitude. Em relação ao que você falou, Arnaldo, é muito interessante, o PT sempre lançou o candidato, sem chance alguma, indo por sacrifício, sempre disputou todas as eleições, exatamente para construir o momento, esse momento que está, ele faz parte da construção desse momento que a gente está hoje. E hoje a gente está vendo, é hegemônico, ou seja, chegou ao poder e está realmente, claro, a tentativa legítima de se manter no poder é legítima de qualquer partido. A função do partido é essa, de chegar preferencialmente pelas urnas, eu digo preferencialmente porque tem alguns partidos que querem chegar a qualquer custo, mas, num Estado democrático, essa é a função, chegar ao poder. Roberto, sobre o caso do PSB e do deputado Ciro Gomes, é inusitado porque o candidato seria maior do que o partido. Sim. Porque o partido não tem 10% do Congresso Nacional, o candidato tem 10% do eleitorado. Pois é. É estranho um partido rejeitar um candidato que é maior do que o próprio partido. É.